Que louro tagarelo, hein? Tagarelo, hein? Tagarelo, tagarelo? Tagarelo? Louro? Tabarelo é ele, atirando o boto. Tabarelo, deixa eu ver o tabarelo. Tabarelo? 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 Jessi? 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 O que que ele diz? Ele tava te xingando. Louro, louro. Louro, louro. Severino, Severino. Severino, Severino. Qual o nome? Severina? Não. Eu nem tava nos olhos. Cadê vovó, louro? Cadê vovó? 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 Que amadinha, você tem que falar. Tabarelo? Ai, olha, batizado. Diga, cagão. Tabarelo é você. Cagão. 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 Você não tirou foto do Tabarelo, não? Eu tô filmando aí. Você tá filmando e falando essas besteiras, Jessi? Ô, louro. Você. Você que é Tabarelo. Fala aí, Jessi? 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 Tabarelo? Tabarelo? Poliana? Poli? Poli? Tabarelo? Poli? Tenta que eu mandei, não. Deu bom. Louro? Vai pra Globo, Louro. Vai pra Globo, hein? Vai pra Globo, hein? Globo. Globo. Globo? Globo. 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 Vou levar pro Faustão. 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 Louro de agosto. Cente a Hilary. Hilary, Hilary. Não é esse tipo de Hilary, não, bicho. É o de Mônica. Vamos mais. Hilary, Hilary, Hilary. Oh, oh, oh. Hilary, Hilary. Tá no frio, Louro? Tá no frio, né? Hilary, Hilary. Oh, oh, oh. Hilary, Hilary. Hilary, Hilary, Hilary. Oh, oh, oh. É a turma do Louro que vai dando seu amor. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de ficar. Pega, pega esse louro. Pega, pega, pega. Louro, foi um prazer te conhecer, viu? Vai subir aí. Tabarão. Tabarão. Eu que não quero testar. Bote que seu. Louro. 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 Tabarão. Olha, o Louro que já não é todo dia. Ele quer botar pato em você. Ele quer fazer isso. Aonde? Pode me descair. Bota a minha. Ele tá com medo, Louro. Ele tá com medo, Louro. Ele tá barel, Louro. Tá barel. Tá barel. Tá barel. Tchau. Tchau. Tchau, Louro. Tchau. Tchau, Louro. Tchau, Louro. Tchau, Louro. Tchau, Luz. 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 Obrigado.